Salve, salve galera, beleza? Aqui é o Jota pra mais um vídeo do canal, de volta com o nosso modo carreira aqui no Utah Jazz Estou aqui no meu treino, eu vou treinar, tireless score eu acho mano, porque, enfim, vocês sabem que tem muitas bads aqui que não estão nem abertas ainda Como essa aqui de 3 pontos, ó, essa aqui são as minhas principais, ó, mas eu vou treinar aqui a Relentless Finisher, não, Relentless Finisher não, ah, tireless score, né, eu acho que é assim que pronuncia Essa é a bad principal do meu carinha, né, junto com a Relentless Finisher, é claro, são bads de Slash Essa bad vai me ajudar, na verdade, quando ela chegar no Hall da Fama, quase que ela chega, ela vai me ajudar a conseguir finalizar Tá vendo ali, quando tá piscando vermelho, debaixo dos pés ali, domino no Will, significa que ele vai conseguir finalizar melhor as jogadas quando estiver cansado, né Então, assim, é uma bad que é muito importante pra quem é Slash, que corta a quadra, dribla, corre muito, e aí quando chega perto da cesta Acaba perdendo fôlego ali pra finalizar a jogada, então no meu caso, quando eu tiver com essa bad no Hall da Fama, que ela chega no Hall da Fama Ela vai me ajudar bastante aí a finalizar as jogadas, então eu tenho que fazer então só repetição E assim, no treino, rapaziada, eu vou sempre focar numa bad só, e aí quando eu terminar de botar pelo menos ela no prato, assim, no ouro, aí eu mudo de bad, beleza? Então eu não vou ficar repetindo tanto pra vocês, até pra não ficar muito repetitivo aí o vídeo De uma vez ou outra eu vou mostrar aí, ó, tá vendo? Eu não abri ela ainda no bronze, mas eu vou focar todos os treinos aqui nela Belezinha, rapaziada? Então é isso, partiu o jogo É isso aí, como vocês já sabem, mais uma pedreira na Conferência Oeste Utah Jazz vai visitar o Houston Rockets aí Olha o time do Barbim, hein? Time do Barba, time fortíssimo da Conferência Oeste Um dos times aí, não sei se eu disser que é um dos favoritos a copar, a vencer o Oeste Mas é um deles, né, mano? Chegou aí muito forte na temporada passada Esse ano tá capengando um pouquinho, mas é sempre um time acebativo Tá aí, ó, James Harden, atual MVP da temporada Olha, James Harden tá loucaço Atual MVP da temporada da NBA, tá aí, ó, Donovan Mitchell Ainda joguei pouco com ele, mas já deu pra saber, já deu pra ver aí como é que vai ser Essa parceria quando o menino Will virar titular, hein? Vambora! Bola vai subir pra mais um jogão da NBA E aí, Barbinha? Tudo pronto pra mais um jogão, ainda sou banco aqui no time, né? Rick Ruben ainda é titular, mas eu vou aqui buscar o meu espaço Então vambora Vamos simular É isso aí, já tô em quadra Consegui aqui um pontinho de lance livre Calma, Crowder, isso Passando de novo, ó Ó, média distância, chorou e caiu Vamos confiar mais nesse arremesso aí Tudo bem que vocês já sabem, né? Eu sou chute creator, primário, slash, reciclo, Dario Drive and Finishing, né? Então, ó, eu tenho que buscar mais esses contatos físicos aí pra finalizar Cinco pontinhos já pro menino Will Opa, pirulito roubado, vambora Calma, 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 calma Não preciso forçar isso aqui, não Vamos dentro Falta Falta Não preciso forçar na transição ali Trinta pontos pro Houston, né? Vamos fazer aqui Boa, vinte, dez pontinhos de vantagem aí pro time do Barba Quando eu não tenho muito controle sobre o jogo Eu não vou nem começar com esse discurso que vocês já sabem, né? Vambora, vambora Trinta e seis a vinte e um Eu tô aqui basicamente tentando fazer milagre, né? Opa Passei, passei Sai daí, nenê Sai daí, nenê Vambora Nove pontinhos já pro menino Will Opa, contra-ataque, e agora? Vem comigo Eu vou dentro Eu vou dentro Bang Isso, garoto Foi pra cravada lá, ó Lá em cima, no contra-ataque E é uma das especialidades do moleque, né? Sabe muito bem fazer Essa transição aí Mano, pega a badge Vamos pegar a badge também De contra-ataque Vai ser lindo, hein? Que cravada Rebote Boa Vambora, vambora Acelerou Tô sozinho Ah, não deu nem tempo, mano Bom, final de primeiro quarto Trinta e oito a vinte e cinco Eu entrei meio que na fogueira Ele tava trinta a dezoito Se eu não me engano Quando eu entrei Então assim Não pode fazer Vambora, vambora, vambora Vamos chamar aqui, ó Chamar aqui no pick and roll Calma, eu vou pro outro lado Não, não, não Puxei Olha aqui o jogadinho Trabalha aqui no low post Vai Cê falou, xa Boa Não foi falta, senão? Levanta, velho Passei pedindo É isso Porra, levanta a bola Rapaziada que é fechou, mano Vai Eu vou de novo Não, espera Eu fui, eu fui, eu fui Na cravada Olha que cravada com estilo, hein? A cravada é estilosa demais, né? Marcação, quarenta e trinta e um Estamos no jogo ainda, hein? Dá pra sonhar Opa Pirelito roubado Vambora, vambora É ela Selfie Meu Deus Do céu Showtime Showtime em Houston Bola roubada da mão do Chris Paul Não foi aquela cravada Monstra, mas Né? Bom, tava dizendo pra vocês Que tá nascendo um monstro aqui Marcação no Chris Paul Quarenta e trinta e três Quinze pontos pro menino Will Ah, mano Quem que tá marcando o Gene Lardin? Ninguém Vocês estão de brincadeira Vambora Chamar o Donovan Mitchell aqui Igualmente ele tá em quadra Vamos fazer jogada com ele Vai Não foi falta isso aí Foi só corpo Tá bom Mitchell fazendo os pontos aqui Com a assistência do menino Will, hein? Vambora Veja a hora de virar titulado Ao lado do Donovan Mitchell, né? Mesmo dilema que eu passei com o Oladipo Vai Vamos, Gober Não, Gober Não, Gober Gober Crava Vambora, vambora Sai aqui jogando com o Mitchell Devolve o Mitchell Tá bom Eu pensei que ele tinha perdido o controle da bola Excelente jogada Tá bom Cinquenta e quarenta e um A gente não consegue cortar essa vantagem Opa Ah Agora é uma boa hora, hein? Mas não foi Vou roubar Hum, deu bote errado Calma, calma Chega aí Cheguei não Cheguei não Crispou Timeout Timeout Utah Utah Cinquenta e três a quarenta e um A gente não consegue cortar Esplacar essa vantagem, mano Crispou aí com treze pontos Vem Vem trabalhar, Gober Gober, Gober Bola dentro, Gober Foi o Mitchell lá Boa, Mitchell Eu mandei o Gober, né Mas na verdade O Mitchell que cortou pra dentro Mas tá bom também Tirou a bola Vou lá dentro Levanta Os caras não levantam Os caras não têm confiança Vou de novo, vou de novo Espera Levanta, levanta, levanta Isso Isso Confia Essa aqui vai ser uma jogada de segurança, né A defesa não consegue me seguir O jogador rápido 73 a 64 Ainda dá, ainda dá Vamos apertar essa marcação, time Crispou James Harden Olha o James Harden Com o dual takeover, olha lá Nossa, olha o James Harden Nossa senhora Dual takeover do James Harden De playmaking Em sharpshooter, né Calma, calma Donovan Mitchell Trabalhou Corva Vem 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 Isso Calma, calma No giro Forçante And one 77 a 68 Sempre faz a vantagem de 10 pontos Que permanece 20 pontos 5 assistências E 3 rebotes pro menino Will Smith Will Smith Jr Nossa que giro Nossa que giro Nossa que giro do Capelinha Rapaz Não tomou conhecimento Vambora Puxei Ah não caiu Nem balançou, né Calma, calma Vou forçar não Vem Mitchell Mitchell Bola nele Vem comigo Vou pra 3 Pra 3 Boa Gobert Pega o rebote Vambora Precisa uma bola de 3 agora Se vier uma bola de 3 agora Greenlight Pra 3 Ah mas o time Mano Calma Vai Crowder Mano A gente buscou o placar Bela bola Meu Deus Que bola Que cravada reversa Olha o replay Se liga no replay Se for o xe levantou lindo ali Olha que cravada reversa do moleque Mano A gente buscou o placar E o treinador simplesmente Opa O treinador simplesmente colocou Os caras no banco O Mitchell Vambora Não, não, não Vamos Gobert É pra cravar Tá bom, tá bom também Tá bom também Bela jogada do Gobert Então vamos, vamos, vamos Será que eu vou pro banco? Não posso acreditar Se eu for pro banco Eu vou ficar bolado Assistência do jogo Ah, eu fui pro banco Nossa, voltei no final Ah, mano Não acredito 112 a 100 28 pontos Pro menino 6 assistentes E 5 rebotes Jogou demais Jogou demais Nesse jogo Dá tempo ainda De fazer uma graça Felizmente Como vocês já sabem A desculpa que eu dava Quando eu tava lá no Indiana Eu não posso fazer muita coisa Aqui, né Felizmente Tá nas mãos Da 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 CPU, né Vai Olha que sozinho A Chih Cephalocha Completamente Sozinho Sétima assistência Pro menino 103 a 103 Vai terminar o jogo Com derrota, né Infelizmente Com derrota Bom É isso Mas o jogo aqui Com o Utah Já se foi Vocês sabem O que eu falei Eu acho muito forte E antes de eu terminar Esse vídeo Eu gostaria de deixar Uma pergunta pra vocês Como que vocês Preferem que eu leve Essa série Eu tava pensando Em fazer Um jogo E mostrar Melhores momentos De, sei lá Cinco jogos Num mesmo vídeo Sabe Pra gente acelerar Bastante aí A nossa temporada Porque não vai dar Pra levar essa temporada Como se fosse só Aqui O começo, né Lembrando que eu não vou Simular os jogos Porque eu quero evoluir As bads Então eu devo gravar Um jogo E jogar sem gravar Outros cinco Gravar um jogo E jogar sem gravar Outros cinco E aí mostrar pra vocês Só mesmo os melhores momentos De cada jogo Levando ali, sei lá Um minuto no máximo Cada melhor os momentos Sabe Então é isso, hein Deixem nos comentários Como é que vocês gostariam Que fosse Essa série Aqui Tava querendo pegar aí É, boa Voltei Bom, tava querendo pegar aí Os melhores momentos Só pra vocês verem Como é que fica Como é que foi Alguns jogos do moleque Alguns jogos que Tiverem lances muito bons Eu vou deixar e tal Só pra gente acelerar mesmo De repente Até fazer Como se fossem Os melhores momentos Da rodada da NBA Vocês já viram como é que é Que passa todos os jogos E tal Bem rapidinho Um vídeo assim De dez minutos Então coloca um jogo completo E aí cinco jogos Só mesmo assim Uns quatro lances Assim por jogo Tá ligado Só pra realmente Vocês verem como é que foi O jogo E o placar É claro Pra vocês verem A evolução do moleque Então O que vocês acham? Como é que deve ser? Deixa nos comentários aí Que eu gostaria muito Da ajuda de vocês Pra gente ver aqui Como é que vai ser essa série No momento Eu vou gravar aqui Esse jogo E aí eu vou gravar Mais quatro jogos Dependendo dos comentários E aí eu vou gravar aqui E aí eu vou gravar aqui Então não esqueça Então não esqueça de fazer Sempre a avaliação de vocês Com o seu like E o seu comentário Que é muito importante E digam aí Como vocês querem ver Essa carreira do menino Will Daqui pra frente Beleza? Vou ficando por aqui Valeu E fui